A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que? O que é que? O que é que? Eu não vou mexer em nada não, estou com pouca peça. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Aquela famosa gaveta contendo porra nenhuma, tá ligado? Padrão, padrão. Mais coisa aqui, não. E aqui, não. De novo a famosa gaveta contendo porra nenhuma. Vamos lá. 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 Desculpa, fui eu. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. É, o pinjentinho ali. Pra cá. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas eu tinha que iria na diâmetro. Sério? Não. Tá, tô achando recursos pra fazer coisa aqui, né? Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo! Eu vou dar uma volta! Desce! Desce! Não. Desce! 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 Será que dá pra mim fazer uma outra faca? Dá. Droga, mas eu só tenho mais uma. Desce! 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 Aqui! Tchau. 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 Agora eu me fodi por outro, porque não tem como eu fazer outra faca, né? É não, eu não tenho o que ter, droga. É só ele Se tiver só ele eu meto bola Ele não para Amigo, morreu? Morreu né Obrigado Ok, eu errei mais tido do que eu deveria Mas Tudo bem Tem alguma coisa aqui para baixo? Não Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, larguem suas armas e saem com as mãos para cima. Mas que droga! Não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim, temos que sair. E eu vi até escrito no ar, então ela já era. Até já era. Tessa era. Eu vou chegar logo aqui. Eu não quis sair. Opa! É, é um rifle de caça. Beleza! O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. Dois. Vamos olhar o corredor. Você. Procurem por ali. Onde está ficando? Onde está ficando? Onde está ficando? Onde está ficando? Está desgraçado. Abaixa a cabeça. Oh, porra Peguei Véi, soco na cara aqui, ó Vem, vem Vem, toco, soco na tua cara Troca Tá, vamos ali Vamos ali Vem, vamos Fica comigo, vem Olha aqui, né Uma garrafa aqui Já tem um tijolão, é Parece que sim O que você tá fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom, vamos por aquele corredor Fica abaixado, não sei quantos são Três Vem, vamos lá 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 Não, 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 não Ihhh Beleza Os maluquinhos querem chumbo grosso Vai ter Vem 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 É assim Eu vou na mão Fé Deixa eu só Pegar aqui pra recarregar Vem Prazinho Seis Pronto Seis Me Vem Vem Feito Na boca m Na boca aí ó Pode ficar esperto Mas ele tem capacete Então tá vivo Caraca, não mõe não. Pronto. Eu vou na mão, Ferro, vou na mão. Véi, comigo é seu, eu vou na mão, tá ligado? Ah, meu caralho, eu vou na mão, eu vou no braço. Exploration, Exploration, não podemos deixar recursos pra trás, porque recursos é muito importante. Isso, eu ainda nem cheguei a usar meu rifle de caça aqui. Não consigo fazer treino mesmo, vou gastar tudo aqui, tá ligado? E aí, ele não sabe nadar, né? Eles vão lá, vamos lá. Fica aí. Fica aí. Ah, a escada aqui, né? Só checando. Checker, Exploration. O que é que é o lance? Exploration. Fica aí. Fica aí. Abraão. Eles tão seguindo. Vou tá mascar... Cacete. Como você consegue respirar isso? Eu só tava ali. Eu não tava mentindo pra você. Tá, por enquanto tem dois Onde tá esse cara? Foda-se Quieto Essa foi por pouco Mano, acho que eu vou evitar esse cara, foda-se Por aqui mesmo Ah, desgraçado Tem que acabar com esse cara, eu acho Onde diabos você está? Ali Ali Ah Ah Não, 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 não... E aí Ah tá, acho que eu entendi por aí Alice, tô bem E olha, ainda funciona Tem uma escada Talvez dê pra usar isso Ela tem que arrumar um jeito de subir, né Ah tá, acho que é chique Sobe É? É, ali Ok, ok Cuidado Te peguei Legal, legal Não é aquela checadinha aqui, né Nunca sabe se vai ter alguma coisa aqui ou não Ok, nós vamos vir por aqui Vamos ter que ir pelo corredor assustado Que tem um negócio não muito legal aqui Aqui, ó Tá falando minha língua, Dior Sair daqui é o que eu quero Olha Sobre a Tess Eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim Você não fala da Tess Nunca Acho melhor não falarmos das nossas histórias Segundo Não conte a ninguém sobre o seu estado Vão achar que é louco ou vão tentar te matar E por último, você faz o que eu disser quando eu disser Entendeu? Claro Repita O que disser é uma ordem Ótimo Tem uma cidade A alguns quilômetros ao norte Tem um cara lá que me deve favores É provável que ele nos consiga um carro Certo Vamos nessa Agora sim É, vai ser mais rápido passar por aqui Bom, é isso aí Eu vou ficar por aqui Vocês podem ficar por onde quiserem Amor mas Amor mas Da bank Abertura